Terça-feira chegou e com além das notas de atualização que foram até ok para essa semana de novidades Nós teremos uma grande novidade, já está começando os easter eggs do novo personagem Clássica S Se você está sem hype aí para o Radamank Lost Canvas, talvez o seu hype vai aumentar muito para esquipar o Radamank Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nen G-Sank Seiya Awakening Então vamos lá começando aqui com as notas de atualização Depois eu vou mostrar como que está o hype aí para vocês referente ao Shura Referente também ao passar para vocês quem será o novo personagem, quer dizer, pelo menos o easter egg Então amanhã nós teremos aí o recebimento do Albavka e também do Shura Sapura E ontem eu falei um pouquinho mais sobre como que está a situação deles no meta Referente ao Albavka está suave, né? Como vocês, para quem viu o vídeo, tá ligado como é que está E depois desse vídeo, ontem à tarde eu fiz a live para vocês mostrando, fazendo gameplays do Shura E aí eu desembolei o vídeo dele, testei o Buff e o meu veredito Então esses dois vídeos, se vocês não viram e quiser mais informações sobre os dois Inclusive a live completa do Shura Sapura, se eu lembrar vou deixar no comentário fixado também Ou ele deve estar indicado aí em um dos vídeos, dos quatro vídeos na tela final ao encerrar esse vídeo também A live tá da hora, montei umas quatro, cinco equipes lá e eu gostei do resultado final do Shura Tá dando para brincar com ele hoje no meta E aqui também eu trago uma replay lá do corte da live, além de eu comentar como que foi essa experiência E aí, vocês estão gostando do Shura ou não? Comenta aí, porque eu tô gostando Mas vou trazer também, daqui a pouco, o resultado da enquete falando sobre o Shura Vamos lá Continuando, nós teremos aqui um evento rosa do Mar Cerúlio Eu não me recordo qual evento que seja esse Imagino que deve ser um evento, pode ser um evento inédito Mas se for um evento antigo, deixa aí nos comentários que eu estou realmente na dúvida em qual evento seria esse Eu tinha até esquecido, eu não tenho uma imagem aqui desse evento, né? Invasão da Dimensão, mas é esse evento aqui, tá? Onde a gente tem a oportunidade de pegar a skin do Kay Eu não sei se vai permanecer com a skin do Kay Porque muitos de vocês já pegaram a skin do Kay com o login diário Então vamos conferir se eles vão dar essa skin ou não, tá certo? Lembrando que eu não devo conseguir trazer as imagens durante a manhã Mas quando eu conseguir as imagens, caso eu consiga, eu posto no vídeo de atualização Caso não, eu posso trazer a tarde, talvez aí pra vocês com informações adicionais Sobre qual skin citado o Kay ou não Ou se tiver uma skin nova, beleza Quem tá guardando recursos igual eu estou guardando esses recursos Pode pegar alguma skin nova Agora se for o Kay, você já tem a skin do Kay Eu acho que não vale a pena Eu acho que aquele evento ali é a melhor premiação Pelo menos pra quem é free to play é a skin, beleza? Então vamos lá Mas é aquele evento ali que dá pra gente juntar recursos também Eles colocaram o nome aqui, o Furioso, não sei porquê Mas é um evento que vai durar 5 dias E é isso Teremos aí despertado o Death 2, beleza? Então é um personagem que eu estou bem interessado em jogar com ele É um personagem que não muda tanto assim no meta Pra falar a verdade Ele tem baixíssimo hype Mas eu como jogador de Death 2 É Death 2 Death 2 é isso Death 2 Eu gosto Eu vou correr atrás dele, obviamente Não por causa do bolo de pavilhão Que é muito bom Ele dá speed aí ao ativar Mas pra trazer gameplays dele mesmo Trazer uma nova review, novas gameplays Pra vocês que não gostam de Death 2 Saber que ele não é tão descartável assim Continuando, nós teremos aqui o início mensal de rebate O acesso mensal, né? Que são o reset do login diário, beleza? Esse daqui é o acesso mensal Então vai ser resetado amanhã Não, no dia 1º, né? Hoje ainda é dia 28 Esse aqui é o que eles estão informando Gato da Fortuna confirmado para a próxima segunda-feira É, fera do ano novo PVP Mili Isso daqui eu acho que é um PVP Mili inédito, beleza? Ele pode ser pelo nome PVE Talvez você vai enfrentar a fera do ano novo E assim sendo um PVE Mas teremos certeza somente no sábado Tá certo? Talvez eu traga aí a gameplay do PVP Mili Pra vocês também Com algumas informações Respondendo comentários a mais Pra não ficar aquele vídeo somente Fazendo um PVP Mili PVE Que, né? É só qualquer time lá e você já venceu Então vou trazer algum time Pra vocês verem como é a mecânica Caso ele seja inédito E ainda respondo comentários Dos vídeos que eu vou separar para sábado, beleza? E teremos a bênção do renascimento Amanhã aquele evento de criação de Cosmos Então esses aí são todos os eventos Temos também Eu não sei se vai aparecer Mas poderá aparecer também o Gato de Flores Que ainda não apareceu esse mês Ou o Gato de Flores vai ser semana que vem Vai aparecer a restituição das peças Do DevTool, acredito eu Abre três baús Pode vir a Jave Misteriosa, talvez Pode vir esse evento amanhã Ou semana que vem Pode acontecer muita coisa aí Tá certo? E seria isso aí referente à atualização Então tá uma atualização até ok Lembrando que nenhum vai ser adicionado Apu, Obafka e o Shursapur Tem alguns jogadores que falaram Que o Aldebaran Divino já está na Apu Eu nem me lembro Se eu já peguei algum Aldebaran Dando sumos aí Já que eu faço 60 diários Inclusive vamos fazer aqui Terminar a minha 60 Que eu esqueci de fazer na quarta-feira Então, lembrando que essa semana O Aldebaran já podia vir Antes da semana passada Até terça-feira passada Para trás Se alguém pegou o Aldebaran Divino Não era aquele SS que eu queria Mas enfim Aí realmente aí Ele não estaria na Apu Então é isso daí Agora saindo daqui Vamos para o resultado Da enquete referente ao Shura Eu comentei aqui No vídeo acima Comenta sobre a situação Do meta do Shura, Sapuri e Obafka Mas aí Fiquei curioso em saber Quem aqui tem o Shura upado E aqui não tem o Shura, Sapuri E não tem interesse Quase metade dos jogadores Que participaram desse enquete Uma amostragem pequena 244 pessoas Não tem o Shura, Sapuri E nem querem ter ele Isso aí é deprimente Para o personagem Que acabou de receber um buff também Tem o Shura, Sapuri Com até 19 upskill É 19% Esses aqui muitos Não devem nem ter o Shura, Sapuri Para jogar Pode ter lá Pode ter lá 1-3-3-1-3 Full-3 Saca Mas o Shura jogável É 1-2-1-5 Beleza Que também dá para entrar Nessa lista aqui 1-2-1-5 1-3-1-5 1-4-1-5 Entra nessa lista aqui Aqui tem o Shura, Sapuri E gosto de usar Provavelmente é um Shura Que já está upado Quem tem 20 upskill Que é pelo menos 1-5-5 Temos duas aqui Ele tem ele upado Beleza Mas não gosta de jogar E aqui Tem o Shura, Sapuri Provavelmente upado E ainda gosta de utilizar Não que não usar sempre também E 7% Não tem o Shura, Sapuri E é uma prioridade para invocar Então Apenas 7% Não tem o Shura, Sapuri E gostaria muito de ter Contrastando bastante Com esses 45% aqui Que não tem o Shura, Sapuri E não gostaria de ter Ele Então O Shura, Sapuri Está com um hype Muito pequeno No jogo E o buff Não incentivou a galera A querer ter mais ele Ou usar mais ele Pelo que parece Mas eu gostei do Shura E ele vai ficar aí Nos meus times Pelo menos Um time e tal Está bem legal E eu tenho mais 2 vídeos Ou 3 vídeos Que eu vou espalhar Essa semana Só de Shura, Sapuri Para vocês Então Aguardem Aguardem Vamos falar agora Da última novidade Que é referente Ao novo personagem O Dan postou aqui O vídeo Do spoiler Do próximo personagem E cara Tá Tá Como vocês puderam ver Ele está apostando No Afrodite Divino Será que é o Afrodite Divino? Deixa eu tirar a música aqui Vamos pegar essa imagem Desse boneco aqui Para quem não se lembra Para quem não se lembra Os cavaleiros O Sanseya Awakening Ele não pode utilizar As armaduras Oficiais Do Alma de Ouro Da saga Alma de Ouro Eles tem que fazer Umas versões originais Por causa de direitos Autorais Que a Toei Pode Processar A T-Sense E GT Arcade Então pegando Como referência Do Afrodite original Olha só O estilo Da asa Que é meio Ponte agudo Parece escamas de peixe Barbatanas de peixe Sei lá Lembra Tem um cabelão Tem um cabelão Tem aquelas coisas Ponte aguda Assim do elmo dele Aqui parecendo escamas Também Tem Tá muito Muito Afrodite de peixe E outro detalhe Eu falei pra vocês Que não Vai lembrar A armadura do Afrodite Divino Mas não vai ser igual E tem também O vazamento Se não me engano Esse aqui Do Sanseya Tá vendo o símbolo aqui De quando eles falaram Que eles iriam fazer A armadura divina Eles fizeram Um vídeo promocional E eles mostraram Os esboços Dos cavaleiros De divino E esse aqui É o esboço Que eles estavam Na expectativa Como seria o Afrodite Divino Há dois anos Atrás Eu acredito Que ele foi adiado Por causa do lançamento Do Albáfrica Pra não Lançarem dois peixes Em intervalo de tempo Então Olha só O ponte agudo Aqui Olha só O ponte agudo Daqui Dessa asa E o ponte agudo Dessa asa Que é o esboço Feito a mão Aqui De a versão final Do game Aqui é um trecho Da carta Do Afrodite Que eles pegam E escurecem Tudo que é o Afrodite Aqui Só que aqui Tá de frente Aqui possivelmente O Afrodite Pode estar de lado Porque o cabelo Porque o cabelo Não aparece Aqui Tá atrás Da asa E eles Podem ter mudado Essa parte Da asa Aqui também Ter diminuído E tal Enfim Aqui parece que A outra parte Da segunda asa Dele Tá vendo Ele tem Duas asas Aqui Não sei Não sei se Isso aqui é asa Da parte Da cintura Enfim Mas parece que vai ser Essa barbatana Aqui do seu cinturão Ou cinturão com asa Enfim Não importa agora Tá vendo Tá aparecendo muito E fora o capacete Que tá aparecendo também Que eles mantiveram Também as escamas Do capacete Do Afrodite Então O que eu posso dizer Pra vocês Que quem tá Raipado com Afrodite Mito Tem grandes chances De ser ele E devido a isso Eu acho que hoje A noite A gente vai A gente vai fazer Um vídeo Especulando Do que o Afrodite Divino Terá capaz Lançou personagem Novo A gente gosta De fazer especulação Então eu gostaria De saber de vocês O que vocês Esperam Do Afrodite E a noite Eu vou aguardar Vocês Pra gente brincar De ver Quem que acerta As habilidades Do Afrodite Eu consegui acertar Algumas coisas Do Albafka Foi o que eu mais acertei Acertei algumas coisas Do Aiolos Também Acertei algumas coisas Do Asmita Que ele seria um controle E poderia ser um suporte Vamos ver se Eu vou continuar Nessa acertação Nem que seja Trinta por cento Mas acertar alguma coisa Do Afrodite Divino É uma brincadeira Que eu gosto de trazer Aqui pra vocês No canal Da gente brincar De especular Eu gostaria que vocês Brincassem no vídeo Da noite Que vai sair lá Por volta das sete horas Então eu aguardo Vocês E comenta aí Vocês gostariam Que eu fosse Afrodite Divino Ou preferiam Que fosse algum outro Divino Vou ficar por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Fui E a gente se vê então Transcrição e Legendas por Quintena Coelho